Hoje, em mais um fantástico episódio de Minecraft Survival Eu vou finalmente enfrentar o Dragão do Fim E vai ser uma batalha épica Por isso, não percas este episódio Boas pessoal, bem vindos ao episódio 23 desta série de Minecraft Survival Estou aqui junto ao último projeto do último vídeo Que fiz esta casa aqui para os villagers Se não viste, depois vai aparecer o card em cima para veres no fim Temos aqui a nossa farm de villager Que está a funcionar top 0 E então, hoje vamos finalmente enfrentar o Dragão do Fim Mas para isso, eu tenho de fazer algumas preparações A primeira coisa que eu quero fazer é dar um upgrade nas minhas botas Elas já têm proteção contra projéteis, durabilidade 3 e remendo Mas eu vou precisar de colocar peso pena 4 Isto para se nós cairmos, não sofremos tanto dano Eu já tenho aqui até o livro Que eu fiz em off, fiz algumas trocas com alguns villagers Vamos então, vou aqui então colocar O encantamento nas minhas botas Ok, botas já estão preparadas Outra coisa que eu quero dar um upgrade também é no meu arco Só tem força 3 e durabilidade 2 Eu quero colocar aqui mais uns encantamentos que eu já tenho aqui separados Força 5, infinidade e chama Isto aqui vai ajudar bastante a eu matar o Dragão Ok, vamos então colocar aqui os encantamentos Força 5, infinidade e esta coisa lembrou-se de quebrar mas também não faz mal Eu tenho aqui ferro para cacete Da minha farm de ferro Ok, está Bigorna nova Vamos colocar o outro encantamento que é chama Ah, mas eu preciso de 17 níveis Ok, não faz mal Bom, vou lá em baixo aos villagers Vamos fazer umas trocas com os villagers Que dá muito XP Pronto, já estou aqui em baixo Estou aqui nos villagers Vou aqui trocar ferros com estes gajos Isto dá bastante XP Eu aqui acabei por fazer uma alteração Pus aqui estas slaps E pus as bancadas deles ali daquele lado Porque assim as bolinhas do XP Vêm por aqui muito mais fácil Bora, anda, anda, anda Dá-me XP, dá-me XP Há uma coisa que a gente tem aqui Para caraças é ferro Ora, este já deu a segunda troca Este também já dá a segunda troca E eu aqui num bocadinho Já consegui aqui os níveis todos de XP Que precisava Ok, este agora já tem as trocas bloqueadas Está aqui, este de infinidade Este aqui não fiz aquela coisa com o zombie Não interessa Também nós temos Consigo tanta esmeralda facilmente 16 esmeraldas e um livro Para um livro de infinidade Este aqui, este vagabundo Não quer trabalhar Não sei o que é que ele O que é que ele quer pensar da vida Mas pronto Aqui tem chama 15 esmeraldas e um livro E este foi da força 5 Eu também não vou pretender muito Os encantamentos destes Portanto, nem caixo 34 esmeraldas Não quis saber muito para isso E depois Pus aqui este clérigo Que também consigo aqui facilmente Pedra luminosa Que é uma coisa que é difícil Conseguir no Nether Consigo as pérolas do Ender Mas isto também não é uma questão Que vai ser muito necessária Agora vamos então colocar Então aqui o outro encantamento Que falta É este Bom, eu acho que não vou ter problemas Em matar o dragão Força Infinidade e chama Depois aqui nas botas Peso pena E agora outra coisa que eu quero fazer É fazer Umas poções Aliás, eu já fiz aqui algumas Em off Eu fiz Que tinha aqui muito creme de magma Fiz aqui umas poções De resistência ao fogo Fui ao Nether E consegui bastantes Varas de Blaze Fiz também já Aqui umas poções De vida instantânea Que vou levar Vou levar estas poções todas E vou precisar De umas poções também Para ter A queda suave Em off Também fiz aqui este livro Com aqui com as receitas Ok Mais fácil Ah, e tenho que fazer também De regeneração Bom, vamos fazer então as poções Eu vou precisar disto Vou precisar disto Vou precisar disto Bom, vamos já pôr aqui O fungo do Nether Pronto, temos a poção estranha Agora Vou fazer esta Da queda suave Ok, queda lenta Exatamente Vamos lhe pôr Redstone Para dar mais tempo Pronto Queda suave 4 minutos Topzeira Agora Vamos pôr Ah, preciso aqui Mais Mais 3 Pronto Esta já está Agora Vamos lhe pôr A lagrima de Ghast E depois Depois Tanto podemos pôr Redstone Que dá 8 minutos Ou podemos pôr Glowstone Que dá regeneração 2 Bom, vamos fazer umas Vou fazer umas com regeneração 8 minutos E vou fazer outras com regeneração 2 Ai não, é 1 minuto e meio É só dar 1 minuto e 30 Ok Pronto E regeneração 2 está feito Só dá 22 segundos Mas pronto Vai ter que servir Outra coisa que também quero fazer É a de força Bom, falta-me fazer só os olhos do fim Eu tenho aqui Eu tenho aqui Bastantes pérolas Eu não sei quantas faltam Vou fazer 16 Não interessa Eu tenho aqui tanta Tanta vara de blaze Que não interfere em nada Está tudo Temos os olhos do fim Para completar E temos as poções Temos as nossas As nossas armas Armadura Está tudo Bora Vai haver problema Você vai morrer Bom, vamos até o colocar Os olhos do fim Ok, está O portal está ativado E Bora lá então Bom, vamos ter que cavar para cima Vou já tomar aqui Uma poção de força E Acho que daqui Ok, já destruímos um Outro Bom, só tenho que ter cuidado Com os Endermans Porque Não posso olhar muito Para eles Pois, já está Este gajo Estão-me a chatear Pronto, já não chateias Queres ver que eu vou morrer Para um Enderman Uma coisa que eu tenho que Pegar aqui É isto Para conseguir aqui Um Advancement Ok, deixa ver Onde é que eu preciso De aqui De em cima Bom, vamos já aqui Subir já aqui Vamos já destruir este Este já está Ixi Ah, bolas Nem com as poções Bom, vamos lá Vamos lá Preciso levar blocos Preciso de ir buscar os meus itens Ah, bolas Deixe-me ir buscar os meus itens Que eu não sei onde é que estão De novo Bom, tenho aqui comida Aqui o meu peitoral Bom, consegui recuperar os meus itens Acho que consegui recuperar tudo Quer dizer, não recuperei tudo Falta-me aqui as minhas cenouras Ok, outro já está Ainda tenho ali outro Pronto Pronto, já está Ora, vou tomar aqui Uma poção de queda lenta Ah, ainda falta um além Já está Pronto E agora Mais uma poção E agora Ah não, desta vez não me apanhas Aquas, está quase! Oh, ainda tenho uma cama Ah, foi mesmo, foi mesmo A rasquinha Agora, eu gostava de saber É porque é que eu não lhe consigo acertar Pronto, já está Ah, porra Acabava a ver que não Ah, bolas, não queria entrar Bom, chegámos ao final do jogo Bom, agora tenho que ir buscar o XP todo Vamos lá, vamos lá Bom, não foi uma batalha fácil Foi uma batalha bastante complicada Como vocês viram eu morrei algumas vezes Apesar de trazer poções para caraças Bom, vamos pôr aqui a tocha de baixo Pronto, já está Já conseguimos o ovo Pronto, isto devemos tirar Bom, vamos então voltar Derrotamos o dragão do fim E conseguimos trazer o ovo Espero que tenhas gostado deste episódio Deixa o like se não o deixaste Subscreve o canal se não és subscrito E não te esqueças de ativares as notificações Para não perderes os futuros vídeos Obrigado por teres assistido até aqui Fica bem E até o próximo vídeo Tchau pessoal